Você já está se preparando para a Campanha da Fraternidade de 2022, que começa daqui a alguns dias? O tema deste ano é Fraternidade e Educação, e o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. E o hino oficial da Campanha da Fraternidade, Já Aprendeu a Cantar? E o restante do repertório litúrgico musical, proposto todo ano para que a música litúrgica da quaresma corresponda ao espírito do tempo e tenha consonância com aquilo que celebramos durante essas cinco semanas. Olá, meu nome é Eury Ferreira e eu sou o autor da letra do hino da Campanha da Fraternidade deste ano e quero falar com você sobre esse subsídio que preparei para te ajudar na reflexão sobre a música deste tempo da quaresma. Ah, e além disso, já colaborei em outras campanhas da Fraternidade e sempre dou minhas sugestões no repertório litúrgico da quaresma e nos outros tempos litúrgicos. Você que é músico, cantor, cantora, instrumentista, agente da pastoral litúrgica, que canta ou que coordena um grupo de cantores na sua comunidade, na sua paróquia, na diocese ou aí na sua região, que tal começar a se preparar com esse subsídio? Pois bem, eu o preparei em formato de apostila e foi pensando no sentido de atender a uma demanda ainda não contemplada pelos materiais da Campanha da Fraternidade, isto é, trabalhar com o hino oficial e repensar ou retomar o repertório litúrgico musical que cantamos a cada ano durante esse período. A ideia também é ajudar a situar o repertório quaresmal oferecido pela CNBB, que se publica todo ano na forma de um álbum com músicas próprias e um caderno de partituras que você pode adquirir através da edição em CNBB. Esse material conta com uma importante contribuição para se aprofundar a clareza funcional de um hino de campanha. Ele é composto de cinco partes. Veja, quando falamos de um hino, ele vem carregado de poesia, metáforas e outros elementos da linguagem poética musical para contribuir na reflexão do tema e do lema da campanha. Trata-se de um texto poético que repercute na reflexão em todas as igrejas em nível nacional. Essa poesia ultrapassa as fronteiras do templo, ao mesmo tempo em que se coloca à disposição da reflexão junto a outros textos produzidos e publicados pela equipe da campanha da fraternidade da CNBB. E aqui, neste subsídio que eu preparei, trataremos da arte poética da construção de um hino, ofertando elementos característicos para esse fim. Elencamos algumas sugestões a fim de dar um aproveitamento maior do hino no ambiente escolar, em pequenos grupos, nas comunidades ou nos círculos de reflexão. Essas sugestões podem até mesmo ser utilizadas pelos grupos de cantores, instrumentistas e aquelas pessoas que são diretamente responsáveis em escolher e definir o repertório quaresmal. Aprofundamos mais conceitualmente sobre o sentido do texto poético do hino, fazendo uma análise de sua poesia ligada ao conteúdo do tema e do lema da campanha da fraternidade. E, finalmente, na última parte, alguns textos que podem ser usados pelos grupos litúrgicos musicais sobre o sentido de se cantar a quaresma, as músicas que dão beleza aos vários tipos de celebração desse tempo, o sentido de se escolher bem cantos apropriados e uma lista com várias possibilidades de cantos litúrgicos para o ciclo quaresmal A, B e C do ano litúrgico. Para adquirir essa postila, envie seu nome completo e endereço concep, que eu faço o despacho pelos correios. Faça um pix para o número que aparece aqui no vídeo, enviando o comprovante e seus dados para esse mesmo número que é o meu WhatsApp. Que tal? Bora adquirir e iniciar um processo de reflexão a partir do hino oficial da campanha da fraternidade e do repertório litúrgico quaresmal? Então, divulgue esse vídeo entre seus contatos e na sua comunidade. E a todos quantos se ocupam da arte musical, espero que seja útil esse subsídio. Com isso, desejamos fomentar os principais anseios que a campanha da fraternidade 2022 vem nos trazer como reflexão. Obrigado e até mais!